Dia domingo, dia 31 de março, nós também temos o primeiro milho de estrada de 2019. Nós temos um lugar no Distrito do Norte, nós também colocamos quatro contêineros no Colegio Felipe B. Tromp. Nós temos que colocar entre sete horas e dois horas no dia. Então, todos nós não temos que ter cuidado para tirar o sushi o dia aqui, para os contêineros no Distrito do Mar. Nós temos que aceitar todo tipo de sushi, menos o tipo de perigoso e químico. Isso significa que nós temos desperdício medicinales ou asbas de construção, preferível no Trecenã, mas sim, qualquer outro material nós também aceitamos. Também o desperdício de contêiner residencial não é aceitável por dia aqui. Mas isso trata de material de casco, de frigideira, de moedas, de tijolão, de boqueta, ou qualquer outro tipo de curável por três, por dia aqui, e nós servem para desacelerar de forma responsável. Nós também colocamos quatro contêineros, que estão full durante o horário de sete horas ou de dois horas. Nós também temos que ter quatro contêineros para todos nós começarmos a tirar o sushi o dia aqui. Para melhor estrada de 2019, nós estamos aqui no Distrito do Norte, então, o foco está aqui para nós lograr torcer todo o distrito. Naturalmente, nós temos turbas para a Anha, no fim de Anha, nós milhões de estrada em grande, mas a Anha aqui, nós temos a curva de raça e saque de que é mais extenso, também nós estamos a visitar todo o distrito grande de Aruba, pouco a pouco, passando a turba habitante, por ter a chance de desacelerar de desperdício. Para qualquer informação, não pode tomar contato conosco. Não pode falar conosco no Facebook, no Facebook, no Mar Aruba, ou tomar contato conosco no Helpdesk, no 524-5080, para mais informações. E saquita é a Aruba, o website.